Meninos, hoje nós vamos estudar a respeito das propriedades da adição. Tia Adriana, mas o que é isso? O que são as propriedades da adição? Propriedades são características. Então, hoje nós vamos estudar algumas características de qual a operação da adição. Adição são continhas de quê? De mais. A primeira propriedade da adição, a primeira característica da adição é chamada de comutativa. Vamos ler aqui o que o Miguel e a Beatriz estão falando. O Miguel diz o seguinte, eu prefiro resolver a adição da seguinte forma, 3 mais 9. Já a Beatriz, aqui nós temos um errinho. Ela diz que ela prefere resolver da seguinte forma, 9 mais 3. Agora está correto. Então, o Miguel, ele quer resolver 3 mais 9 e a Beatriz quer resolver 9 mais 3. Será que dá a mesma coisa? Vamos ver aqui embaixo. 3 mais 9 está quanto? 12. E 9 mais 3? Também está 12. Olha só que interessante. Eu posso inverter a ordem para somar? Que a soma, o resultado, ele vai mudar, meninos? Não, ele vai permanecer o mesmo. Olha só que interessante. Observem que qualquer que seja o cálculo, nós temos a mesma soma. Se eu faço 3 mais 9 é 12 e se eu faço 9 mais 3 é 12 também. E é isso que nos diz a propriedade comutativa da adição. Que a ordem das parcelas não altera a soma. Eu posso inverter as parcelas, que a soma, o resultado, ele vai permanecer o quê? Ele vai permanecer o mesmo. Então, quando eu inverto a ordem das parcelas e o resultado, ele continua o mesmo, nós temos a primeira propriedade da adição, que é chamada de comutativa. Então, a comutativa é a propriedade da adição, que diz que se a gente inverter a ordem das parcelas, o resultado permanece o mesmo, ele não muda. Isso é uma característica da adição. A segunda propriedade da adição é chamada de associativa. Vamos entender o que diz essa propriedade associativa para nós. Nós temos uma adição aqui de 3 parcelas. 8 mais 7 mais 3. Se a gente fizer 8 mais 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais 3, 15, 16, 17, 18. Nós temos como resultado quem? O 18. Só que, olha só, o Miguel disse o seguinte, eu prefiro resolver desta forma. O que o Miguel fez? Ele colocou um parênteses aqui, ó, para resolver primeiro o 8 mais 7. 8 mais 7 é 15. Só que quem que ficou esperando aqui para ser resolvido? 3. Então, agora nós vamos somar o 3. Então, 15 mais 3 dá quanto? 18. Não deu a mesma coisa? Então, a gente pode fazer isso. A gente pode colocar parênteses para resolver alguma parte da adição primeiro e deixar a outra esperando. Já a Beatriz falou o seguinte, eu prefiro resolver assim. Ela veio e colocou parênteses aonde? No 7 mais 3. Ela quer resolver primeiro, quem? O 7 mais 3. Então, vamos resolver o 7 mais 3 dá quanto? 10. Só que quem que ficou esperando para ser resolvido aqui no cantinho? O 8. 8 mais 10 dá quanto? 18. Deu a mesma coisa. Ó, 18, 18 e 18. Então, a gente pode colocar os parênteses em uma parte da adição para resolver que o resultado não vai mudar. O resultado vai ser o mesmo. Meninos, notem que, novamente, os dois cálculos são resolvidos de formas diferentes, mas tem a mesma soma. Isto é, o resultado é 18 nos dois casos. Então, é isso que nos diz a propriedade associativa da adição, que eu posso, em uma adição de três ou mais parcelas, agrupá-las de modos diferentes sem alterar a soma. Ó, aqui, eu juntei primeiro quem? O 8 mais 3, para resolver. E depois quem? O 7 mais 3. Tanto faz. Eu posso agrupar essas parcelas que o resultado vai dar o mesmo, ó. 8 mais 7 é 15. Mais o 3 que ficou esperando dá quanto? 18. Agora, vamos fazer essa outra forma aqui. 7 mais 3 primeiro dá 10. Mais o 8 que ficou esperando dá quanto? 18. Essa forma de resolver, colocando parênteses em algumas parcelas para resolver primeiro, é o que nos diz a propriedade, a segunda propriedade da adição. A propriedade associativa. Quando eu calculo desta forma, colocando parênteses em algumas parcelas para resolver, eu estou associando, eu estou fazendo a propriedade associativa. Agora, nós vamos ver a terceira propriedade da adição, que é a propriedade do elemento neutro. Vamos observar essas duas adições aqui embaixo. 8 mais 0 dá quanto? 8. E 0 mais 8? 8 também. Olhem estes exemplos que a tia Adriana vai fazer aqui embaixo. Quanto que é 37 mais 0? 37. Quanto que é 125 mais 0? 125. Ou seja, somar 0 não muda o resultado. Somar 0 não muda o resultado. Então, o 0 é chamado de elemento neutro da adição. Porque quando eu somo ele, eu não mudo o número. Dizemos, então, que o 0 é o elemento neutro da adição. Perdão, perdão. Porque quando a gente soma o 0, o resultado não muda. Então, esta aqui é a terceira propriedade da adição. A propriedade do elemento neutro. E quem que é o elemento neutro da adição? É o 0. Por quê? Porque somar 0 não muda o resultado. Observem este exemplo que a tia Adriana colocou aqui. Neste exemplo, eu tenho uma adição de 4 parcelas. E ele mandou a gente trocar a ordem, ó. Do 18 com 3. Quando eu troco a ordem, o resultado muda na adição? Não, nós acabamos de ver isso. E qual que é o nome da propriedade que diz que quando eu mudo a ordem das parcelas, eu não mudo o resultado? Se precisar, volta o vídeo e lembra o nome dessa propriedade. É a propriedade comutativa. Então, aqui nesta linha, quando trocamos a ordem, estamos aplicando qual a propriedade? A propriedade comutativa. E aqui, colocamos parênteses para resolver o 17 mais 3 primeiro e o 18 mais 2 primeiro. Qual que é o nome? Eu posso fazer isso? Colocar parênteses para resolver? Posso. E qual que é o nome da propriedade da adição que nos diz isso? É a propriedade associativa. Vamos terminar de resolver este cálculo, então? 17 mais 3, 20. Mais 18 mais 2, 20 também. Ou seja, fica quanto? 40. Se pegássemos lá em cima o 17 mais o 18 mais o 3 mais o 2 e não aplicasse nenhuma das propriedades e fizesse a continha, o resultado ele tem que dar 40 também. Vamos ver se vai dar? Aqui vai dar 20, sobe 2 e aqui dá 4. Ó, deu o mesmo resultado. Meninos, com base nas 3 propriedades da adição que nós estudamos, eu quero que vocês peguem a apostila 2 e façam para a tia Adriana as seguintes páginas. 122, 123, 124 e 125. Combinado? Bom trabalho!